Olá, boa tarde, feliz ano novo, Natal já passou, feliz domingo, dia primeiro, feliz ano que se aproxima, cheio de tantas esperanças, ou não. Hoje eu trouxe para vocês, quarta-feira eu mostrei a pilha de futuros livros para 2023, mas hoje eu queria mostrar a vocês as leituras que fiz durante o ano de 2022. Desculpem, qual a importância disso? A importância disso é mostrar a vocês que não importa o seu gosto de leitura, se você gosta de uma coisa romântica, bem, bem, tipo assim, que rolam lágrimas, etc., ou se você gosta de livros sérios, ou se você curte policiais, suspenses, terrorismo, livros absurdos, surreais, ficção científica, não importa. O importa é aquilo que você está fazendo com o seu tempo e com a sua vontade. Eu estava lendo um livro do George Steiner, Quem Queima Livros, O título é, não tem muito a ver com o livro, não. Mas lá ele diz que um leitor sério, um leitor que queira realmente deixar a leitura sendo um leitmotiv em sua vida, precisa ter três condições. E aí eu tomo a palavra para dizer, essas três condições eu tenho. Ainda bem que tenho, porque eu tenho tempo, uma vez que eu sou aposentada e sou viúva e não tenho netos nem filhos mais para criar, já estão tudo lindos, maravilhosos, crescidos. Eu tenho o espaço privado, um espaço que é só para a minha biblioteca e eu tenho o prazer de ler. Então, a leitura para mim nunca foi um peso, muito ao contrário. O ano passado, eu não vou citar aqui nenhum livro policial, porque os livros policiais eu leio em uma noite, em um dia, em dois dias, então eles estão com uma pilha a parte, que, a depender, eu faço outra pilhinha. Mas eu li com muito prazer e alegria, Amor e Exílio, de Isaac Bashev Singer. Um grande livro de um grande autor. É um livro de memórias que pega um período da vida de Isaac Bashev Singer, enquanto ele estava esperando ainda na Europa, na... na... naqueles campos terríveis, a guerra querendo começar, e só depois ele se transfere para os Estados Unidos. Um grande livro. Outro grande desafio que tive em 2022 foi a morte de Vigília. Esse livro me desafiou profundamente, se não fosse a... vamos dizer assim, o entusiasmo da Tatiana Filtrin, a quem eu reverencio hoje profundamente, por ser uma booktuber, acho que esse nome até é pouco para ela, uma... capacitada, que faz uma resenha que você fica realmente com vontade de ler o livro, e ela me incentivou, e eu fiz a leitura, e como vocês podem ver pelas marcações, se tornou um livro extraordinário na minha vida de leitura. E aqui atrás tem os, por assim dizer, mandamentos do leitor ideal, que eu não vou fazer a leitura para vocês, porque esse vídeo já vai ser um pouquinho mais demorado, e vocês precisam respirar, ou se não, vocês me abandonam. Aliás, por falar nisso, não me abandonem. Deem seu clique, se inscrevam no nosso canal, e vamos desfrutar de um bom convívio. Esse livro aqui é de Virginia Woolf. São dois volumes, um traz Mrs. Dalloway, e o outro traz Orlando, uma biografia. Mas, Mrs. Dalloway, eu li já há algum tempo, mas Orlando fiz a leitura esse ano, maravilhoso, divertido, um olhar satírico sobre a transformação de um rapaz em mulher, e valeu muito a pena. Vocês todas sabem, pelo menos em nossas conversas aos domingos, eu tenho dito que eu sou, gosto muito de filosofia, e um dos meus autores prediletos foi esse que terminei a leitura, aos quatro ou cinco dias, O Zelo de Deus, de Peter Sloterdigik. O nome é difícil, é um autor alemão, e esse livro me trouxe referências e apoio em muitas coisas, porque de vez em quando eu faço vídeos sobre problemas de religião, que eu gosto de abordar esses problemas. E aí vamos para uma biografia maravilhosa do casamento de Léon Tostoi e Sônia Tostoi. Amor e ódio. Vocês precisam ler esse livro. Quem gosta de literatura russa e que tem aquelas preferências incríveis por Tostoi, esse é um livro que eu super, super, ultra recomendo. Eles viviam as turras, eles brigavam, feito gato e cachorro, e se amavam, feito dois pombinhos, mas não conseguiam se acertar de jeito nenhum. Bom, também da literatura russa, li esse calhamaço, que confesso a vocês, não apreciei, não gostei muito. Mas li, li até o doloroso final para mim, porque é uma leitura difícil, por causa daquele problema que nós conhecemos de múltiplos nomes e apelidos e nicknames e nomezinhos que eles se dão e torna isso muito difícil. Mas é de Fyodor Dostoiévski e é um dos livros importantes, muito importantes dele. Eu não sou muito fã de literatura russa, mas faço a leitura de quando em quando, porque nós temos que nos manter conscientes das várias modalidades de leitura que existem. E não podemos dispensar uma porque não gostamos, mas como é que você vai saber se gosta ou não gosta se não fizer a leitura? Bom, esse aqui é um dos meus crushes literários, Philip Rose. E nesse livro aqui, ele vai tratar de literatura. Por que escrever? E ele passa a visitar vários escritores e vários capítulos dedicados, cada um a um escritor, em uma visita que ele fez. E descreve com maravilhas as conversas e ensaios sobre literatura, pegando o período de 1960 a 2013. Estão cansados? Ai, já estou ficando assim com a dona consciência de estar cansando vocês. Bom, vocês sempre têm a opção de desligar, pausar e continuar depois. Esse é outro crush literário, Alberto Manguel. Uma História da Leitura. Esse livro precisa ser lido. É maravilhoso. Você aprende tanto. O único defeito desses livros, como o do Philip Rose, do Alberto Manguel e de outros que eu estou trazendo aqui, é que cada escritor que eles citam, euzinha, quero comprar o livro, e aí os boletos vão se acumulando, e a Amazônia vai enriquecendo, é uma coisa horrorosa. Mas todo mundo tem esse probleminha, não é? Outro livro, muito bom, escrito pela esposa, a segunda esposa, de Dostoevsk, meu marido Dostoevsk, Diana Grigoryevna Dostoevska. A esposa dele, a segunda esposa dele, com quem ele foi bastante feliz, ele que era um homem perturbado, doente, com vários problemas de saúde, enfim, uma pessoa complicada. Esse aqui, eu fiz a leitura dele, e lá no Instagram, eu tenho o mau hábito de ser sincera. Às vezes é difícil você ser sincera, em relação à literatura, porque sempre tem alguém que amou desvairadamente esse livro, ou aquele outro, ou aquele outro. Mas eu li esse livro, é excelente, muito bem escrito, mas o personagem principal me causou um ranço horrível. A mulher se chamava, se chama Emereng, uma criatura, uma húngara destemperada, oh, meu Deus. Mas o livro, o livro sim, vale a pena. Dão licença para eu tomar uma água, só porque o diabetes está um pouco, não é? Me exigindo água. Obrigada, desculpa. Outro gruxo literário, Amós, ós. Não digo que eu tenho todos os livros dele, mas praticamente todos. E hoje, infelizmente, não vou poder mostrar a vocês meu livro predileto dele, porque está emprestado a uma filha, que é de amor e trevas. Mas esse aqui, que foi praticamente o último livro que ele escreveu, Alberto Manguel diz que foi uma obra-prima, Judas. E como Judas nos mostra de forma inconteste, o ódio sem motivo é sempre pior do que o amor sem motivo. Alberto Manguel. Fazendo uma observação sobre esse livro impressionante. Outro livro fantástico que li esse ano, também do Philip Rose, foi esse aqui, A Marca Humana. Esse aqui vai tratar de problemas de raça, de racismo e de várias coisas. Um professor sem querer ofende as pessoas que fazem parte da sua aula e ele próprio pertence à raça que ele ofendeu sem querer. Mas a trajetória dele após esse trauma que ficou de uma observação infeliz que ele fez é do que trata o livro e é muito bom. Agora, quem é que gosta de romances? Mas desses romances que se derramam pelo nosso coração. Esse é russo de Estevan Orkney. Ah, não, esse não é... Ah, confundi com o amor de Nítia que nem trouxe. Bom, esse aqui são duas... É um garoês. São duas... Dois contos, a exposição das rosas e a família tosa. Eu nunca ri tanto na minha vida do que com essa família tosa. A exposição das rosas não, é menos relevante, mas essa família aqui, que está aqui embaixo, família tosa, é um espetáculo lá, é divertidice. Então, vocês vejam a variedade de leituras que eu encaro numa boa. Mas nunca esqueçam, quando observarem uma pilha tão grande, não esqueçam que eu tenho tempo, espaço, reservado e, particularmente, silêncio aqui na minha... no meu apartamento. Eu tenho silêncio, um espaço privado, onde ninguém me perturba e tempo. E o prazer de ler imenso, que não cessa nunca. vou completar 80 anos em abril e espero que a partir dessa data marcante, porque passo para outra década, eu continue com o mesmo prazer. Trouxe para vocês, também, da Virginia Wolf, os diários. Confesso a vocês que leu o diário as notas íntimas de uma pessoa que o marido dela havia prometido queimar, mas não o fez, publicou juntamente com outra pessoa. É duro você ler os pensamentos íntimos de uma pessoa que você pensa, porque nós costumamos confundir o autor com sua obra. e essas duas coisas não têm nada a ver uma com a outra, porque o autor cria, mas ele como pessoa ou ela como pessoa é uma entidade à parte. Então, não adianta você confundir a Virginia escritora com a Virginia mulher. E algumas coisas aqui foram bastante fortes no sentido do pensamento dela, algumas coisas típicas da época que ela vivia, mas a maioria é bastante chocante. O livro é bom? É espetacular. A leitura é difícil porque as entradas no diário não têm um timing. Então, elas passam dias sem ela escrever nada, de repente vem uma página inteira, duas, três, aí para e isso às vezes nos provoca algum problema. geralmente era porque ela estava doente ou estava com alguma perturbação, etc. E agora eu vou trazer para vocês mais um russo, Vladimir Nabkov, com lições de literatura russa. Maravilhoso. Incrivelmente maravilhoso. Vale a pena, se você gosta de literatura russa, é indispensável que você leia esse livro. Agora, ele é um escritor de opiniões fortes. Muita gente rejeitou esse livro por causa da opinião dele sobre um dos escritores aqui. Um queridinho daqueles que você não pode tocar, porque se você tocar, vai ferir certos certos amores. Mas eu gosto justamente por isso. Porque ele não tem papas na língua. Porque ele diz, deixa eu puxar outra pilha para cá, porque estão pensando que terminou, vão pensando. Ele diz o que realmente ele sente e ele pensa. Então, isso cria às vezes conflito nas pessoas e mal-estar. Ah, mas eu não gostei disso que ele disse, etc, etc. Vocês já ouviram falar em Michel de Montaigne? Michel de Montaigne foi um dos grandes pensadores do passado. Ele tinha todas essas condições que eu disse a vocês para ler. Muito rico, dono de um castelo, mas ele criou uma torre, e ela é famosa, é chamada Torre de Montaigne. E ali nem seus filhos, nem sua mulher, nem ninguém ia quando ele estava lendo. A Torre de Montaigne, onde ele escreveu os seus ensaios. São três livros, eu li o primeiro e o segundo o ano passado, e esse ano li o terceiro. é um pensador extraordinário com um livro realmente profundo, muito sério, não é um livro para você escolher para se distrair, não é livro distração, é livro pensamento, é livro sério, na melhor expressão da palavra. Outro extraordinário também, Bertrand Russell, que eu li esse ano com o maior prazer, e vou fazer um trabalho para os sacros e profanos a partir desse livro aí no YouTube. Não sei quanto mais que vou fazer, vou. terminei antes de ontem esta maravilha, será que não é assim, 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, numa edição maravilhosa, eu não dou muita importância à beleza de capa, a isso, aquilo, eu dou importância ao tamanho da fonte, já por causa da minha idade, a cor da página, porque a página branca dificulta e a letra preta dificulta um pouco, já a página assim, amarelada, facilita a nossa leitura, extraordinário, maravilhoso. Eu mergulhei no universo de Gabriel Garcia Marques, de cabeça, eu nunca tinha lido nada dele, e já está na pauta, Amor nos Tempos do Cólera e outro aí que não recordo agora o título, e lá vem mais um russo, e eu disse que não era muito fã de literatura russa, mas é preciso ler os russos. Recordações da Casa dos Mortos de Dostoyevsky, eu gosto de Dostoyevsky, gosto mais dele do que de Tostoy, embora Dostoyevsky, Dostoyevsky, Anacarienin, Guerra e Paz, mas esse ano eu não peguei Dostoyevsky, só peguei a biografia dele de Sônia, olha a minha intimidade com a esposa dele, bom, e valeu a pena, valeu muito, muito a pena. Estamos quase terminando, esse aqui já falei a vocês em um vídeo, reli esse ano, o Aleph de Jorge Luiz Borges, não é para os fracos. Outro pensador, filósofo, não li nenhum livro novo dele esse ano, mas li a biografia extraordinária dele de R.J. Hollindale sobre Nietzsche, Nietzsche, uma biografia maravilhoso, muito bem editado, muito bem supervisionado, uma leitura empolgante e triste ao mesmo tempo, porque ele foi realmente uma pessoa bastante perturbada, mas a sua perturbação gerou uma filosofia que impacta até os dias de hoje. Ai, Jesus, não pensei que eu tinha lido tanto, meu Deus. Steven Pink, O Novo Iluminismo, esse aqui eu li no princípio do ano, eu passei de 2021 para 2022 para 2022 e o livro ainda estava morrendo, parando, quase parando, quase parando, mas em 2022 eu tomei um impulso e terminei a leitura, espetacular, Steve Pinker é um dos meus pensadores favoritos e não dispenso, já estou com outro ali dele para fazer a leitura, mas não sei ainda se é esse ano. Quem sabe, não é? Quem sabe? E aí, o mestre King sobre a escrita. Como vocês devem ter observado, eu tenho muitos livros sobre escritores, escritas, literatura, etc., porque eu sou fascinada pelo assunto. E esse aqui é dos bons, que Sá seja um dos melhores. muito bom. Sobre a escrita, a arte em memórias. Muito bom. Mas esse ano, já bem no finzinho, nas últimas compras que fiz, eu adquiri esse livro aqui para ler como um escritor. gente, é maravilhoso, mas olha o problema dele comigo. A página branca, branca, e a La Fonte miudinha me deu trabalho. Me tirou um pouco o prazer da leitura, mas se você tem a vista boa ou não tem problemas, eu super recomendo para ler como um escritor. é maravilhoso, da Francine Proust. E acho que não tem mais nada, não. Por hoje é só. Gente, quero desejar tudo de bom. Tudo que existir no universo, que possa lhe trazer alegria, que lhe possa trazer crescimento pessoal, evolução intelectual, melhoras no seu mundo íntimo, eu desejo para vocês. Um grande beijo e nos encontramos em janeiro. Tchau!